Olá, tô eu aqui na garagem, vou ter que ir lá no centro de Niterói pra buscar o boleto da Unimed que não chegou até minha casa Esse plano de saúde acaba comigo, viu? O plano de saúde é muito bom, viu? Mas quando não chega o boleto pra pagar, se tu não correr atrás dele, é uma multa violenta Tô eu taxiando aí pra poder sair da garagem, ó, lá vou eu, uuuuh Então tá, então vamo lá, pedalando aí pelo bairro, né? Esse é o primeiro vídeo narrado que eu faço, então me perdoe qualquer falha aí Então vou eu em sentido lá ao centro de Niterói Passando aí, já estamos próximo ao Largo do Marrom Do outro lado a gente pode ver a Americana Express do bairro O rapaz aí na minha frente é o Biscata Praiana É, esse aqui é o, eu chamo aqui ser um centro do bairro que tem aqui, né? Que é o Largo do Marrom E tem várias coisas aí, né? É um bairro muito... Bom, um dos melhores que eu considero daqui de Caraí Hoje, antigamente era Santa Rosa, mas aí a Prefeitura Trocou pra Jardim Caraí só pra aumentar o IPTU, né? Não deixou de ser Santa Rosa E agora virou Jardim Caraí Enfim Mas pra mim eu ainda considero como Santa Rosa o bairro onde eu moro E estamos aqui já na... Na Paulo César, na Rua Paulo César Um trânsito tá muito complicado Caminhão descarregando, a gente pode observar Pra bicicleta, então tá complicado, né? Aqui, muito apertado em Terói Trânsito aqui apertado demais Quando... Ali a gente vai passar aí pela direita é a Drogaria Raia A gente tem aqui o Big Point aí, ó O Big Point 3 Nunca vim não, eu falo que a comida aí é muito boa Vem trabalhar, eu tenho um inscrito do canal aí Que é gerente daí, acho que é o Marcelo É gerente do Big Point 3 Continuando aí, ó Tive que acelerar a imagem, mano Aí Acelerar a imagem, eu não tô pedalando essa velocidade não, tá? Eu vou bem devagarzinho e tal Mas o trânsito tá tão parado Que a gente pode pegar a faixa do meio, ó Se misturar junto com moto, com carro Aí, eu tô me misturando aí, ó Tá vendo? Aí, eu tentei passar esse C3 Mas eu não consegui não, porque ele acelerou Então eu peguei o cantinho ali da esquerda Pra não trabalhar o trânsito Aí Tô na... Tô na divisão de pista Do lado esquerdo e direito Né? Essa aqui é a Jansen de Melo Eu não gosto mais de... Muito de passar por aí Por essa rua, não Devido a quantas vezes eu tive que ir Visitar minha mãe no hospital E tem péssimas recordações Tem que passar por aí Visitas entre... Várias vezes de madrugada Dormindo no hospital Mas... Tanto que eu passo agora do outro lado da pista Pra não ter que pegar a roelha do CPN ali Eu já... Não aguardo nem de passar Tô com trauma Então aí Só passo agora desse lado E passo do outro lado Fico longe do hospital Tá vendo? Aí a próxima ali Do outro lado ali Deu pra ver É o Antônio Pedro Passo Hospital Icaraí Ó Logo aí A... A direita Certo Quem conhece Niterói Sabe o que eu tô falando Do lugar Mas não deu pra eu fotografar não O capacete Com câmera Não dá Essa aqui já Avenida Amaral Peixoto Eu não sei o comprimento Tentei encontrar O comprimento Dessa avenida Mas eu não consegui encontrar Uma... Avenida Já estamos no centro Tá? Avenida Amaral Peixoto Tem... Colégio público ali Ali embaixo A gente tem a torre Ali no Niterói Shopping Ali embaixo Parece um rancombole Aquele prédio redondo Ali no fundo A prefeitura Está toda espelhada Agora Prefeitura Acho que tem a prefeitura Que tá espelhada ali Não, né? Não Acho que é um outro prédio É Não, rapaz Se bem que eu acho Que é prefeito Não, prefeitura Tá muito alto Não é Então aqui é a avenida Avenida Roberto Avenida Venal Avenida Amaral Peixoto Tá bem comprida Esse é o centro Do Niterói Eu tô na ciclovia A ciclovia foi feita Recentemente Mas Precisa de manutenção Tá? Existe Gelo baiano Que tem aí Um dia não tem mais Os carros cabem com tudo Aí Um dia tava nublado Aí eu falei Vou fazer um vídeo Tava legal Pra andar de bicicleta E não tá calor A gente tá Chegando a próxima Agora Praça do Rink Aí quase Quatropele essa senhora Aí Que freio em cima De sério Aí eu cortei o vídeo Mas Alguma parte dele Mas eu falei Em cima dela Ela botou Eu tava passando Ela botou o pé na rua Muito perigoso Tem que prestar atenção O tempo todo Essa é a praça do Rink Antiga praça do Rink A esquerda ali Vocês podem observar Ali pra cá Pra esquerda É Ali pra lá É o Plaza Shopping Esquerda não É a direita Quer dizer Plaza Shopping Exame Vamos chegar Vamos chegar no próximo Onde médio Eu vou pegar o boleto Pra poder pagar Quantas vezes Minha mãe não veio Aí também Porque o boleto Não chegou Atrasou E agora Eu Estou tendo que fazer Esse trajeto Aí Vamos buscar o boleto Pra poder apagar Às vezes Não chega Atrasa Não sei o que acontece Com o correio E uma multa Violenta Eu estou saindo Guarda praça do Rink A gente vai voltar Agora Para o bairro Onde eu estava Esse trajeto Todo que eu fiz Dá dois quilômetros E meio Para vir E dois quilômetros E meio Para voltar Mais ou menos Isso aí Ok Isso aí Essa aí É a rua Da Interlashop Acho que é a rua Da Conceição Tem um rapaz Na minha frente Eu vou ultrapassar ele Acho que é uma brecha Passei Hum Deixa eu voltar Eu acho Que esse trecho Tá tendo Uma obra Ali Na Jansen De Melo Aqui Acho que é Jansen De Melo Eu acho Tá vendo Tá tudo Destruído Eles vão fazer Um shopping Enorme Estão destruindo Tudo Essa imagem Tá acelerada Esse aí É o tijolinho Tá tijolinho Na direita Muro do Rio Cricket A direita Também Olha a extensão No muro Gradeado Do Rio Cricket É um terreno Enorme Isso Daí Daí Pra passar Bicicleta Olha o que eu vou ter que fazer Pegar a calçada Ó Lá vou eu Trânsito aqui é terrível Como chove Vamos tirar o carro de casa Toca da traíra ali Aquela fachada abóbora É amendiçá Eu acho que é amendiçá sim Acelerar a imagem Sempre eu passo por essa rua Pra voltar pra casa Pra voltar pra casa Eu corto o caminho A gente vai entrar Daqui a pouco No campo sombento O que é amendiçá É um pet shop Aqui a direita Enorme Uma loja Ali O pet shop Então está enfeitando O campo sombento Pro natal Estão rodando pisca pisca Nesses troncos aí Em volta do chafariz O chafariz ele foi limpo Né Ele foi todo limpo O chafariz E É Desde criança Até hoje A idade que eu tenho Essa é a terceira vez Que eu vejo Essa drenagem Do lago E Essa limpeza Que eles estão fazendo aí Deve ter Deve ter tido mais Mas Eu Pelo que eu vi Tá vendo Dá pra ver o fundo Do lago Agora Quando o lago Infelizmente Daqui a um tempo Ele vai ficar verde Tá Vai ficar turvo Os peixes nem conseguem Respirar direito Eu dei uma ideia A prefeitura Pra que colocasse Um sistema de filtragem Né Aí Tá vendo Dá pra você ver o fundo Tem umas partes ali Olha Acho que está com picho Alguma tinta Que eles colocaram Acho que estava tendo Alguma infiltração Então Dá pra estar dando Pra ver o fundo Não tem peixe ainda Não tem nada Porque Estão enchendo o lago Agora Então foi feita a manutenção Uma drenagem E limpar o fundo Do lago Todinho Tá Estava em um mundo Isso aí E poderia ter sim Um sistema de filtragem Isso aí Alguma coisa Para poder filtrar E o fundo Poderia ser Tinha pintado De um azul Tipo piscina Alguma coisa Para poder Refletir Né Sei lá Ficar esse fundo Assim Né Aí eu não rodeei tudo Eu estava atrasado Olha lá O pessoal trabalhando Ainda Está pintando Uns canos Ali Alguma coisa Ali Para poder Colocar de volta Os peixes Que estavam no lago Porque a água Só areja Quando o chafré Está ligado Ele só liga Uma vez Ou duas No dia E no calor No verão O bichinho Não aguenta Né Eles ficam com vontade De tudo Com a boca Para fora Com falta De oxigenação Né Eu estou pegando Já estou voltando Já Vou ter que ir no banco Pagar uma pancada De conta Eu só fui lá Só para buscar um boleto Eu vou ter que terminar De pagar as contas Início de mês Né Todo brasileiro Só a caixa De correspondência Dotada De conta Para pagar É isso aí Eu esqueci O nome Dessa rua É Esqueci Dá até acesso Também Para a casa Do Grek Meu amigo Grek Vamos falar nisso Eu não fui No Cavernas Vintage Não deu Fiquei agarrado No trabalho Dá para completar Uns 40 minutos Sem fazer nada Lá Na empresa Porque faltou Estouro Um transformador Em algum lugar Estouro Um transformador Acesso Da casa Do Grek Também Deu bastante Deu bastante Onde Taxista Cobrou Essa espinha Carro grande Onde Onde Ficar Parado Nesse Não Antes Colinha Também No Bairro Acho Que Esse É o Lobinho É O Famoso Lobinho Não Não Sei Se Ainda Lobinho Acho Que É Lobinho Não Sei Era Muito Tempo Atras Era Lobinho Então Estamos Voltando Agora Para o Largo Do Marrom Tem Que Pagar As Contas E Depois Da Que Embora O Trabalho Estou Atrasado Abraço Pessoal A Ficar A B A B Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.